Entendeu? Eu não vou mais falar com vocês e agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre cinema E essa semana saiu aquele filmão, rapaziada Snyder Cut, a Liga da Justiça Liga da Justiça estendida agora em 4 horas de filme Não vi a versão 1, porém tô vendo essa, tô vendo em partes de 5 em 5 minutos pra tentar É porque é muita qualidade e ele tá tentando realmente passar tudo que ele pode sobre os personagens E eu tô vendo de 5 em 5 minutos assim, cada dia eu vejo 5 minutos pra tentar absorver todas as cenas assim possível Porque é muita informação por cena O CG ali, às vezes, parece um pouco que os personagens são de Playstation 2 Porém, fora isso, a gente tá realmente podendo ver um filme agradável lançado pelo Zack Snyder Infelizmente, o Batman do Zack Snyder completamente errado Nem se aproxima do Batman do Nolan Christopher Nolan, por favor, volta pro cinema Traz o Batman de volta, desde que você se foi Um buraco ficou na minha alma Faz o seguinte Batman pra mim O Batman do 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 Batman do